. 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 Estou sentado lá, estou conversando mais um homem, depois que eu vou fazer o cabelo, tá? Passa uma mulher lá no... Praticamente do lado de lá. E me vê lá sentado no salãozinho do homem, né? A mulher não me conheceu? Ia dar aberto. Não, vai escutando, presta atenção que você vê o balaio de gato. Aí, a mulher vai e atravessa um menininho, mulher distinta, entendeu? Não é? E não tem nada a ver, não. Só que não tem nada a ver pra jeito normal, né? Aí a mulher veio e chegou na porta do salão e me cumprimentou. E falou assim, não, eu te vi do lado de lá, eu tava do lado de lá, te vi, mas não, é ele, eu vou lá. Aí ele perguntando como é que eu tô e tal, mas é que o cida é dela, entendeu? Olha o que eu vejo. E eu tinha visto essa mulher na casa dela, uma vez só. Aí, quem chegou? Ela. Aí ela chegou e eu tô sentado assim, o cara tava sentado na cadeira que porta cabelo, nossa, de frente com essa. De olho, ela parou, dá pra ver o cara.